E aí galera, tudo bem? Hoje estamos de A-10C, vamos treinar armamento também, aqui é assim, tem que pilotar o helicóptero, tem que pilotar o A-10, bora lá, sem falar o F-15, aquele show que o F-29 deu em mim, foi uma beleza, mas hoje estamos de A-10, bora lá, vamos ver aqui, vamos colocar um de pretinho aqui, para ficar mais fácil de a gente ver, parece que nós temos dois, dois suportes de terra, deve ser o JTAC, vamos ligar nossos sensores aqui, beleza, vamos ver que a conecta nós temos, já deu o 12 e Maverick, opa, quem está bom aqui hoje, se não me engano eu tenho que me contatar, é Playboy, frequência 45, e depois X-Men, frequência 46, 45, está aqui, vamos ver que nós temos, FM, F-4, Playboy, olha lá, Playboy e X-Men, primeiro Playboy, depois X-Men. Playboy, 1, 1, this is, Enfield, 1, 1, 1, 1, E-10, Kilo, November, 6, 0, 0, 4, 15,000, esse é meu relatório para o JTAC, aí ele vai responder, E atriz syn 바�riam a mão, ele vai dormir, A GMSL, Artillery, Golf Hotel, 2, 3, 2, 1, 4, 9, NoMarc, Nord 7000, Egress, East. Advisement ready for remarks and further talk on. Ready to copy remarks. Request GBU-12. GBU-12, bora lá, GBU-12. Certo, GBU-12. 160, Golf Hotel, 2, 3, 2, 1, 4, 9. Reback correct. Enfield, 1, 1, Stand by Dave. Stand by Dave. Opa, a nossa direita. Enfield, 1, 1, Clear to engage. Tem que estar a minha direita. Vamos virar para cá. Ok, a minha direita. Vamos ver o que nós temos aqui. Bem em cima do Triângulo. Oh, o que nós temos ali, filho. Duas artilharia pesadas. Esses caras que eu não atira, filho. Eu me leio. É o nosso alvo. Vamos limpar isso aqui. Ok, vamos dar um zoom para travar o laser. ponto de referência. Pegou? Não. Agora pegou. Pegou, filho. Pegou, filho. Pegou, não. Pegou, filho. Tem que estar perto. Mané. Bora lá. Ok. Beleza. Contato, F5. Enfield, 1, 1. Contato, artillery. Golf, hotel, 2, 3, 2, 1, 4, 9. É ele? Esse é o seu target. Beleza. Bora lá. Bom, como é, o pessoal da inteligência não falou nada sobre ameaça. Vamos colocar as nossas defisas no automático. Ou seja, manual, Mané. Manual. Para menos perdição material. Ok, vai descendo. O presentinho está descendo. Foi. Fica quieto aí, amigo. Laser ligado. 12 segundos. 10. 5 segundos. 5 segundos. Vamos ver se ele pega ele. Ai. Vem cá, amigão. Esse é o próximo. Fica quieto aí. Já já eu volto. Vamos ver se você faz parte dos jogos. Ofos de normal. F1. Infield. 11. Atenção terminada. Infield. 1. 1. 1. Unite destruída. Reattack. É autorizado. Certo, vamos voltar lá. Só um instantinho. Só ele ficar em 5. Ai dá tempo de virar. Ok, pode virar. Abaixa o narizinho, beleza, calma amigão, aí beleza, fora mais de novo. Só confirmar. Descendo de novo. 24 segundos. O outro ainda está queimando. 10 segundos, ligando o laser, laser ligado, esse não erra aqui ó. Que beleza. Tem um sun na área, desce. É um S8. A última coisa que eu quero é um tiro na banda. Ele não travou não, se preocupa não, se preocupa não, se preocupa não, se preocupa não. Senão eu já teria atirado. Certo. Escapou hein. Mas tem que tirar esse cara dali. Não pode ficar ali não. Vamos mudar a nossa frequência para 46. E vamos ver o que nós temos. X-Men. X-Men 1-1. Este é Enfield. 1-1-1-8-10. Golf Hotel 3-1-0-4-6-1000. Armed with AGM-65H. AGM-65K. 1-1-150 cannon. Time on station is 0, plus 15. Available for tasking. O que você tem para nós? Vamos ter que tirar aquele sangue lá. Vamos ver se ele consegue achar ele. Enfield. 1-1. Este é Axman. 1-1. Take 3 Unifax. Advise. Estou pronto para 9 line. Um alvinho para nós, senhores. Olha que ele está. Prontos de copiar. A linha está como seguida. 1, 2, 3, NA. 1, 100, 10. MSL. SAM. Golf. Hotel. 1, 9, 8, 1, 6, 7. No mark. North. 5, 1000. Egress. North. Advaisment ready for remarks and further talk on. Ok. Ready to copy remarks. Request AGM-65H. 78 North. 0. Nautical. Final attack heading. 9, 0, 2, 1, 0. Ok. Nautical. 110. Golf. Hotel. 1, 9, 8, 1, 6, 7. Final attack heading. 0, 9, 0, 2, 1, 0. Então. Stand by Dave. Ah... nosso amiguinho ali. Ok. Javier. Obrigado. Sensor. agora acho que está congestionado olha ele aqui, vai ser fácil não vai ser fácil vai ser menos Corajosa em, de cara com o Kusan, haha, vai ser interessante isso. Veja o Mãe, Luca. Corajosa em, parou, parabou, 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 parabou! cadê ele, olha ele ali, para a direita aqui, de novo, bem baixo, opa, de novo, agora ele pegou, nossa senhora, nossa, é senhores, a festa foi boa enquanto durou, nos pegou fi, merda, é vazando combustível, beleza, não tem canhão, beleza, nosso dia acabou, senhores, ai, 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 que merda, ai, motor já era, ta pegando fogo ainda, beleza, ai, agora morreu foi tudo, fica calado ai, deixa eu ver, deixa eu pensar rápido aqui, pouso, 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 não vai dar não, não vai dar não, troca, é, piloto de A10 sofre fi, acho que tem uma rua ali, acho né, ó, se eu não sobreviver, você não preocupa não, hein pessoal, ai, 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 posar dentro da cidade, como faltava essa, não vai dar não, sobe e mergulha fi, queita, não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não, vai, 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 devagar, 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 op, uh, 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 uh É, fim de dia, fim de missão Valeu pessoal, foi